Olá, seja muito bem-vindo, meu saravá você meu irmão, minha irmã, eu sou o pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda, e esse é o canal Umbanda que eu amo. No vídeo de hoje, um pouco sobre a orixá Logunã. Mas antes de iniciar, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Assim, toda vez que um vídeo novo for lançado, você receberá um aviso e, dessa forma, não perderá nenhuma novidade do canal. Mais uma coisa, se você tem uma dúvida sobre qualquer assunto relacionado a Umbanda e quer que eu responda aqui no canal, coloque nos comentários da seguinte forma, E, em seguida, a sua dúvida. Em breve, eu estarei postando um vídeo com a sua resposta. Axé, conto com a sua participação. Então vamos lá. Logunã é uma divindade de Olorum, assim como todos os orixás. É uma orixá feminino do tempo. A orixá Logunã recebeu esse nome por meio da Umbanda Sagrada, onde, anteriormente, era conhecido apenas como Oyá Tempo. E isso causava muita confusão, principalmente nos terreiros de Umbanda, que tinham uma ligação mais forte com outras religiões afro, onde Oyá é uma qualidade de Inhansã. Então a Umbanda Sagrada passou a chamar Oyá Tempo como Logunã. Na Umbanda, Logunã divide o trono da fé juntamente com o nosso pai maior, Oxalá. É sincretizada com a Santa Clara. Seu símbolo são o espiral, ampulhetas e círculos infinitos. Mãe Logunã é uma divindade regida pelo elemento tempo. É ela quem rege o tempo presente, passado e futuro. Controla o que acontece na vida e nos karmas. Regula as eras cronológicas da nossa existência. Seu campo preferencial de atuação é o religioso, no qual atua como ordenadora e equilibradora do caos religioso. O campo de força de Logunã são os campos abertos e altos, bambuzais, o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. A orixá Logunã é homenageada em 11 de agosto e o seu dia da semana é a terça-feira. Algumas ervas de Logunã eu citaria a casca de alho, bambu, beijoim e buchinha do norte. Já as flores de Logunã são as flores do campo, palma e lírio branco. A sua cor é o azul petróleo ou prata. A bebida é o licor de anês. A pedra de Logunã são várias, o quartzo fumê, cristais e sodalita. Saudamos nossa mãe Logunã dizendo, olha o tempo, minha mãe! Agora falando um pouco sobre os filhos de Logunã. No positivo, eles são simpáticos, amigos e bons conselheiros. Já no negativo, são retraídos, ciumentos, possessivos e muito desconfiados. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco sobre essa orixá tão importante para todos os umbandistas. Saravá, minha mãe Logunã! Olha o tempo, minha mãe! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e faça um comentário. Me ajude a levar o conhecimento da Umbanda para um número cada vez maior de pessoas. Semana que vem, mais um vídeo no canal Umbanda que eu amo. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e que Exu te guarde. Axé! Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse vídeo. Tchau! Tchau!